A gente vai mandar você embora da mansão Fala, fala rapaziada, mais um vídeo de novo Iniciando na área, eu sou o Rando Thiago Tamo aqui na mansão Shark Tamo limpando aqui E já passou mais de 60 alunos aí Tá top demais, mas hoje É um dia meio difícil Vou ter que mandar o rei do Loz embora Então É isso E aí, rei? E aí? Chique? Bora trocar uma ideia ali? Bora? Então bora trocar uma ideia ali E... Antes de ir ali rapidão, só vou mostrar uma mineradora ali Senta ali Mostrar uma mineradora Hã? Não, mas a ideia é só pra quê? A ideia é ir, né? Você vai fazer o quê? Dois meses que tá aqui? Dois meses Dois meses Dois meses Quanto conteúdo ele fez? Uns 3, 4 rios? Fiz 5 Quanto? 5 5 rios? Nós estamos fazendo história direto, mano Mostrar lá a mineradora Lá então Rapaziada Aí, ó Dois meses Pra ficar 5 history, né? O mais fácil é ele voltar pra roça lá Que ele produzia mais Essa aqui é a nossa mineradora de térreo Se você quiser ter uma mineradora de térreo Entra em contato comigo No meu Instagram Rando Thiago Tentando fazer Tentando fazer vídeo pro YouTube Vamos colar Vamos mais tarde Mais tarde O que você tá jogando aí? Tem as RP, mano Deve ver que tem essas lives aí Tamo negociando aqui, ó E quem não tem produção O que que quer? Fuzil vai cantar papum Fuzil vai cantar papum Deixa o videomaker ali no toque E aí, anão? Tá gostando de ficar aqui? Ah, já sabe, né? Nem precisa falar Casa da moeda, né? É a casa da moeda do Brasil, filho Vamos embora A gente vai mandar você embora da mansão, tá ligado? Só que isso daí É um clickbait Gente, eu nunca ia ter coragem De fazer isso com você, tá ligado? Mas eu quero que você passe um pouco aí E falar assim O que que a mansão é pra você hoje em dia? O que que ela mudou pra você? O que que realmente você conseguiu aprender aqui? É Se foi bom? E os pontos ruins? O que que você acha? Fala um pouco aí Como que foi passar esses dois meses aqui com nós? Ah, foi uma experiência incrível, sabe? Tipo assim, foi uma mudança de vida que eu tive É igual eu falo com todo mundo Porra, não me tirou da lama, mano Cheguei aqui Não tinha dinheiro pra comprar nem a bala E assim, a gente pega um network muito bom com a galera Porque é o convite que a gente tem, né? Pessoal Porra, só até agradecer a galera, entendeu? Uma coisa que tipo assim Era um diamante Só que ele tava ali na lama Muitas vezes você tá no lugar certo Você tem um potencial bom Só que você não tá no lugar certo Então aqui a gente tá direcionando ele Fala um pouco dos seus planos Aí você quer entrar no stand-up Fala um pouquinho aí Você quer puxar mais pro Reels Qual que que você quer Hoje eu vi Pelo menos assim Eu vejo que você faz Seu 100, 200 conto de operação Pelo menos a comida e a pinga A pinga, o corotinho O corotinho tá dando pra pagar O corotinho já salva É Ah, eu gostava Eu pretendo fazer stand-up Você quer fazer stand-up? É Quero fazer stand-up Tanto é que a gente fez num evento Do Thales lá R8 Putz, a gente deu um rolê muito top, né? Foi eu e ele A gente deu um rolê muito top E ele trocou muita ideia E ele falou O que que é fazer stand-up? Mas eu não tenho É Know-how nessa parte Então eu tô começando a buscar Assim como eu vendo o show Pra vários lugares Vários donos de bar E tô tentando encaixar Você já tem em mente Sua Seu primeiro plano de stand-up? Você já tá buscando referências? Como que tá sendo? Assim, eu tô estudando ainda Eu tava falando que seja Vou começar a estudar Pegar algumas referências de stand-up Depois escrever um textinho E fazer pra galera aqui mesmo Entendeu? Então você vai começar a tocar O seu stand-up aqui Pros próprios alunos É, vou começar aqui na Então a pessoa vai vir aqui na mansão Vai ter OB Tráfico pago É, dólar Índice Criptomoeda E um show de stand-up E também você vai fazer show de stand-up E também você vai fazer show de stand-up Viver com ele já é um show de stand-up O anão vai fazer a abertura Correndo pra lá e pra cá O anão não deu uma briga Perdeu dentro, viu rapaziada? Mas fica só no sonho entre nós É, está entre nós E foi no dia do tiradentes Tirou literalmente o dedo Mas pô, eu tô muito feliz, tá ligado? Que eu chamei você três vezes pra vir Você disse Não, não vou, não vou, não vou E... Qual que é o seu sonho? Qual que é a sua meta? Você vai lá pra fazer o que? O que você quer? O que você quer? Assim, eu vou lá Vou lá ver minha mãe, né? Resolver algumas coisas Que eu tenho que desenvolver lá também E voltar pra cá de novo Passar um tempo aqui Com nós Você acha que agrega pra pessoa? Agrega muito, cara Muito Se a pessoa vir focada Ah, velho Ah lá, o cara lá fez 25 mil Eu posto a história É, ele fez 25 mil O aluno dessa turma aqui Que passou Ele sai daqui Ele fez 25 mil reais Então Os dois mil reais Que ele pagou aqui Foi um valor risório Tipo assim Tipo Porra, mano Ele fez 25 mil de lucro E as pessoas que estão aqui Elas Receberam você bem? Sim Tipo assim O Ibrahim A Kami O Fufuxo O Anão O próprio Videomaker Você tem alguma coisa De falar alguém? O Videomaker Eu não De um mês Se você quiser Mandar ele embora Quer expulsar mesmo O mano A galera é muito top Sério Tipo Muito top mesmo Tipo assim Lógico Conviver com um monte de gente Não é fácil Sabe? Cada um tem seu costume Cada um é de um jeito Tipo igual eu mesmo Eu faço humor Mas tem hora que Eu quero ficar no meu canto Sabe? Não é toda hora Que eu sou humorista Não é toda hora Que eu sou humorista Tipo assim Quem tá aqui na casa Conhece o meu lado Os dois É Meu lado coisa E quem tá na internet Conhece o rei do dois Eu passo uma imagem Meio de Às vezes na internet De machista É Meio ignorante Mas quem conhece Eu sabe A pessoa chega aqui É totalmente diferente Pode perguntar pra qualquer um Sério Você que assistia eu E agora Você tá convivendo comigo aqui Você viu Qual que você viu a diferença Pode ser sincero nesse vídeo Pode falar O que você achou assim Que foi? Ah mano É bem diferente Sabe? Muito diferente Tipo assim Eu não sei descrever assim Totalmente Mas é diferente Entendeu? Isso é um ser humano incrível Cara Isso aí eu falo pra todo mundo Um ajudando o outro Um se levantando Com o outro também Então você vai lá Bater e voltar E ver sua mãe E voltar de novo Dia 5 vai estar de volta Dia 5 eu tô aí de novo Pode se preparar Que é só o começo Rapaziada Então você que tem algum bar Algum show de stand-up aí E queira Dar essa oportunidade pra mim Pro rei do loja A gente vai até o seu estabelecimento Nas primeiras vezes Não precisa cobrar nada A gente arca os custos Só pra ele Executar com maestria O humor que ele quer fazer Tá? Então se você é dono de algum bar Deixa o comentário aqui embaixo Que eu vou entrar em contato com você Beleza? Tamo junto É só o começo Já deixa o likeão E chama por reino Eu te abenço? Eu te abenço? Tchau.